E aí a academia de hoje, nesse meu propósito de emagrecer de 120 a 90 quilos, foi trabalhar roçando esse trecho aqui, nessa chuva, parou agora a chuva, mas roçar chovendo é muito bom. Você nem sente o cansaço, se fosse debaixo de um sol quente aí era ardido. Aí fiz uma limpeza aqui nesse trecho, limpando também por aqui, onde tem o pés de goiaba, pitanga, cana caiana, banana, palmito. E aí trabalhamos aqui essa tarde, umas duas horinhas, né? Tem que tirar uma parte do dia para ser visto os pesados aqui no sítio. Esse é o meu propósito até o fim da vida, porque senão entramos no sedentarismo. Sempre o sofá no chão, a cadeira, a cama, não. Tenho que me movimentar, esse é o meu propósito agora. Para poder ter saúde e ao mesmo tempo lucro, né? Aqui outra parte que eu limpei também esses dias. Aqui uma pinheira tuia, né? Muitas maravilhas aqui. É isso aí. Emagrecer exige um esforço diário, né? Mas nos traz saúde. Isso que vale a pena.